Você está muito bom, pai? Valeu, amigão. Você também, mãe? O quê? Você está pensando em alguma coisa? Você está pensando em alguma coisa? Que parece que... Você quer falar alguma coisa. Peter... Como que? Por que eu queria falar alguma coisa? Para você me desprezar? Desprezar? Eu nunca desprezei você. Ah, querido, nem precisa. Já passou sua mensagem. Então tá bom, pode falar o que você quer falar. Peter... Eu não quero falar nada. Eu tentei falar coisa. Então tentei de novo se libertar. Libertar você, não é? É, tá bom, me liberta. Só fala, só fala essa merda. Não fala palavrão para mim, seu merda. Nunca mais levanta a voz para mim. Eu sou sua mãe, ok? Eu sei. E vai finalizar seu ministro. Eu não sei. Você está falando about tudo. Eu tenho shawn. Eu vou falar sobre o passado. Eu tenho aqui. Tomatei. king�� e botão. Eu vou falar about tal fim. Aí eu vou falar sobre o estado em casa. Eu vou gostar um batik от reais? E voa falar... Andam ben ... Eu não faço ideia? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto